Corre pro altar, dois tempos com flores Eu tô desejando paz pro nosso lar E nem vou decifrar Todos os sorrisos com os que a vida nós vamos proporcionar Corre pro meu mar, viva em tuas flores Com atenção na minha mãe, eu já venho na hora Na jornada do teu lado, tens a companhia Assusta ver que você pode dar minha vida Minha mãe, eu já venho na hora 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 Minha mãe, eu já venho na hora